What's good for a bad breath, diarrea, a backache, what's good for a cold, what's good for a knee rake, a headache, and a stomachache? Question number 128. E aí, sabe responder? Paulo Ameida, em Relax, with 365 questions to find your English level. Ainda estamos no A1, CFR. Vamos de forma Relax, galgar nosso certificado internacional, pessoal. What's good for these problems? Olha aí, pessoal. Só bronca aí. What's good for this? O que a gente pode fazer? O que é bom para essa galera aqui? What's good for a backache, a cold, e assim vai. Te inspira nos GIFs aí, responde, pausa, responde, faz o questionário lá embaixo quando terminar, pessoal. Lembra que todos os aulas tem questionário lá embaixo. Deixa o teu joinha, compartilha com a galera, manda, apoia, te inscreve no canal, pessoal. Todo dia estamos aqui, pessoal. São 365 dias. É um ano, cara. Um ano aqui tendo experiência todo dia, perguntas, explicações, aprofundamentos, pontuações, exercícios. Estudo gratuitamente e de forma Relax. Método Relax, bilíngue, dinâmico, para adulto, para você, que não tem tempo a perder. Let's go. What's good for... To get rid of bad breath, you need to brush your teeth. Olha aí, bad breath. Cara, o cara está com uma white, né? Tem que escovar o dente, cara, ok? To get rid of bad breath, you need to brush your teeth. Olha aí, pessoal, essa expressão. Phrasal verb aqui, né? To get rid of bad breath, you need to brush your teeth, ok? So, repeat, guys. To get rid of bad breath, you need to brush your teeth. Lembra de ficar repetindo, pessoal. Pausa e pratica, ok? Very good, let's go. What's good for... Diarrhea. To prevent diarrhea, don't eat food from street vendors. To prevent diarrhea, don't eat food from street vendors. Tem que comer comida de casa, senão vai ficar no trono. Olha aí, diarrhea. Fica no trono lá, se vazando. What's good for... Backaches, oh, backaches. You can sleep with a pillow under your knees to avoid backaches. É uma técnica, né, pessoal? Mas sempre procurem o profissional, tá, pessoal? A gente está só trabalhando o vocabulário aqui, olha. So, you can sleep with a pillow under your knees to avoid backaches, ok? Very good, very good. Técnica para dormir, hein? And here. What's good for a cold? Vitamin C for a cold is essential, né? Vitamin C for a cold is essential. Olha aí, pessoal. Vitamina, né? Não deixar faltar nenhuma vitamina no corpo, evita um monte de coisa, ok? And here. What's good for an earache? Olha aí. Eardrops for an earache can help. Eardrops for an earache can help. Eardrops for an earache can help, ok? Olha aí, earache. E agora, stomachache. What's good for a stomachache? Antacid for stomachaches. Antacid for stomachaches. Very nice, very nice. Ok. And here. What's good for headaches? Aspirins for headaches. What's good for headaches? Aspirins for headaches. Olha aí, headaches, né? What's good for headaches? Aspirins for headaches. Painkillers for headaches. Sempre checando, pessoal, a fonte da doença. Aqui a gente não está receitando nada. A gente só está praticando inglês, dando opções aqui. O negócio é quântico, tem muita coisa para fazer. Ok? Olha aí, pessoal. Muitas coisas aí, olha. Aspirins, antacids, eardrops, vitamin C, pillow under your knees. Olha, a pillow under your knees. Don't eat food from street vendors. Brush your teeth. Bando de reconselho aí, tanto prático quanto de medicina, né? Very good. Very good. Let's go. What's bad for our health? Yeah? What's bad for our health? Sacou a pergunta? Respondeu? Vamos checar. Te inspira aqui nas figuras que tem por aqui, hein? Te inspira nas figuras, né? Smoking and alcohol are terrible for everybody's well-being. Pessoal, smoking and alcohol, olha aqui, olha. Smoking and alcohol are terrible for everybody's well-being. Não só de quem fuma, mas quem está perto da pessoa. Fuma passivamente. Então, bora parar com essa parada aí. Bora cortar esse hábito. What's bad for our health? Olha aí. Te inspira aqui. Lembra do Couch Potero? Lembra do Couch Potero? Olha aí. So, if you watch TV and eat junk food a lot, olha aí, a lot, you're Couch Potero. If you watch TV and eat junk food a lot, you're Couch Potero. Virou molengão. Virou molengão. So, virou Couch Potero. And here, what's bad for our health? What's bad for our health? Tirar o cabelo? Arrancar o cabelo? No. What's bad for our health? If you are always under a lot of stress, be careful. Ok? If you are always under a lot of stress, be careful. Very good. Olha aí, pessoal. Verbs to be, frequência vindo junto. O if, já vindo algumas condicionais aí, de forma bem relax, de forma bem, para dar uma pimentada, tipo, spicy, the conversation, ok? If, seria uma condição, né? Se tu faz isso, cara, vai resultar em tal coisa. Então, what's bad for our health? What's bad for our health? Te inspira aí? If you don't drink enough water, it's bad for our health, ok? If you don't drink enough water, it's bad for your health, né? Seria um complemento. Se você quiser, a resposta é mais curta, direta. Papum, ó. If you don't drink enough water. Tem que beber água, né, pessoal? Água é muito importante. Nosso corpo é composto por água, principalmente o cérebro. Então, if you don't drink enough water, you are going to have problems. Você vai ter problemas, ok? Or what's bad for our health? And now, should I English, yeah? If you don't study English, it's bad for your brain, yeah? Então, pessoal, línguas é muito bom para o cérebro. Deixa a gente ativa, evita um bocado de doença degenerativa do cérebro. É isso aí. Relax with 365 questions to find your English level. See you tomorrow. Todo dia estamos aqui, pessoal. Compartilha, manda para a galera. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.